Acerato! Brasil! Estamos sete, hein? O Honda, oi, HE no pé, o Honda já pimbou ali para cima do Tadson, é, after, esse mapa ele é isso, ele é plant after plant, plant after plant, clicamos na bomba, caiu Yuri Art, vai aí, ó, Cacerata, C4 parou de defusar, tudo na mão deles, perdemos o pistol, que só dá para acertar a cabeça, tá ligado? Porque aí tanto faz, velho, é cabeça contra cabeça, né, eu gosto, então, 3x2, o Cacerata é o único que está com vida, né, está na calminha, o time da Big vai plantando a C4, a C4 está plantada, eles tem que ir meio que beitando para o Cacerata, velho, tem que pegar informação, E Yuri Honda e Cacerata Honda, inclusive, matou os 3 do round, né, ó, Yuri está ali mirando, ó, nossa, está com 8 de HP o Quito, tudo nosso, nada deles, que beleza, hein, cara, eu achei que tinha dado o bigode, 50A do rondinha, foi P250A, mas ele está confiante, o Art, ó, ruxando nas costas, ué, nossa, nossa, olha a jogada do Quito, o Cacerato chegou, o Quito deixou o Art pegar bastante espaço, Isso, Cacerato, Chantares, e aí, o bom BB é deles, a C4 vai ser plantada, o Yuri já está aí, nas costas, mas estão esperando o avanço dele, Tá difícil, o Vini já foi para guardar, o Yuri também, forçamos, opa, Cacerato, forçamos, o Honda acelerou, é esse round, se você aí acredita, Nossa, que isso, cara, que absurdo, toma, 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 é um X4, o Cacerato está de olho, o Cacerato está de olho, Cacerato, 4x4, meu irmão, tem jogo, O time da Big, resolve fazer o equinho aí, nossa, nossa, que gostoso, cara, que gostoso, é esse aí, ó, Não conta pro Vini, hein, velho, eles leram o chat, ali, o chat da, o alemãozinho falou, compra, compra, não vai dar nada, Cara, cara, os bichos estão a 4 rounds, sem dinheiro e sem arma, cara, SM4, ela é badara, cara, SM4 silenciada aí, Ô, não existe um motivo pros caras não botar 30 balas na SM4, quem pega se arrepende, bota 30 logo, cara, bota 30 balas nisso daí logo, velho, Beleza, arte Opa, beleza, Honda, e ele deixou o Tirson aí, ó, magoado, ó, magoado, é 5x3, o Tirson tá meiotinha, né, meiotinha, Vem um smoke atrás do Chantares, o Honda, será que ele vai atirar nesse smoke? O Honda, o Honda, ele é ligeiro, ó, fuzilado, 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 velho, tinha 3 ali esperando, velho, tinha 3, e aí é 7x4, a gente vem, Décimo segundo round, os alemão já começam a correr, cara, nossa, saudades, né, um campeonato gerava tantos bindings, né, Arte, Yuri, inclusive, entra na B, cocô, né, entra na B, cocô, vambora, eles estão tentando, cai, beleza, 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 filha, Opa, aí a briga, virou AWP, virou AWP Map, então toma, não pode puxar pistola aí em Guerra de AW, É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS, essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CS GO, E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021, então chegou a hora de evoluir de verdade, Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps, aproveita porque mês que vem o preço vai subir, Corre, que essa é a última chance, link na descrição. Vem, nossa, H.E. no pé do Rondinha, mas ele está de colete, Eita, você, estava ali, né, parecendo uma estauta gigante, né, velho, estava ali, Louquinho, ô, aí no meio da smoke, hein, no meio da smoke, o guard foi sapecado, Fica 4x4, o clima de alegria aí, ele já fica um pouco mais denso, opa, vai caindo tudo nosso, nada deles, 3x1, é só o Tizian, que ainda, né, não entrou para essa partida direito, caiu, 10, Fúria 6, 10, Fúria 6, estamos indo, velho, estamos passando, nossa, o Cacerato tomou o HS varado, Teve aí, a devolução do Cacerato, 4x5, o Tizian, o Jantares, caiu, o Tizian, Vem o Jantares, o Jantares está estragando, né, velho, vários momentos, Nossa Senhora, aí, aqui acabou, velho, aqui acabou, 14 a 10, sim, o Arthur subia aí, ó, não matou, velho, ele tinha que ter matado, a vantagem era dele, conseguiu aí, surpreender de leve, o Kito, tá só de olho aí, nossa, o Yuri, opa, agora vazou o Kito, e é nessa daí, às vezes, que a gente consegue voltar, é agora ou nunca, o Tizian tá de olho, o Tizian vai passando, o Tizian vai indo, é, 4x3, o Bombe B é nosso, o Tavson vai chegando, não matou, caiu, 3x2, bomba, vai ser plantada, daqui a pouquinho, o Tizian tá ali, só esperando, ó, vazou a bundinha, vazou ali, ó, e toma, então, toma, e aí chega o Jantares, nossa, olha o Jantares, ele vai explodir o Yuri ainda, ó, meu Deus, Cacerato, ô, tamo no jogo, velho, 14x11, sonha comigo, velho, vai avançando aí pelo corredor, quem vai abrir pra ele é o Yuri, o Yuri vai duelar agora, ó, ó, na flashzinha do Cacerato, vai embora o Tirso, fica aí num 4x3, o Vini vai chegando, ah, olha que cagada, cara, que cagada, cara, é inacreditável, tá ligado, é inacreditável, 15x11, que que é isso, Jantares, velho, o Honda tá esperando, tá vindo o Tizian, ó, beleza, Honda, beleza, é Tizian no clutch 1v2, ele vem pela parte aí, ó, da rampa, vai chegar no corredor, o Cacerato vai bater de frente com ele, e aí, 15x12, nós temos uma chance, cara, os lugares que Jantares podia tá, o Arte vai olhando, a C4 vai sendo plantada, vem a flash, beleza, Arte, beleza, o Tirso devolve, tá brigando, tá perigoso, é 2x2, Cacerato, Arte, Arte, Cacerato, bateu 100k, velho, agora, tá na mão de Deus, tô falando, cara, 15x13, eles não têm dinheiro, cara, pro bombear, o Tirso vai se posicionando, sobe na caixa, o Tabson mata mais um na Smoke, meus amigos, o Yuri consegue a kill pra cima do Tirso, ele sabe que o Tabson tá aí, jogou a molotov, beleza, Vini, beleza, Vini, o Bombe B é nosso, o Bombe B é nosso, porra, vem a flash, o Vini, ele só precisa segurar esses passos, a C4 tá girando, vem a gaia no pé dele, vem bala no pé dele, o Bombe B não é mais nosso, o Tizen tá aí no gerador, é 1x2, o Arte tá posicionado, chegou o Yuri, o Arte pega a Kali, sabem que o cara pode tá no gerador, vai precisar, é fake prints, é fake prints, vai chegando, o Yuri vai abrindo, ele sabe que é fake prints, é fake prints, tá chegando o cara das fotos, cai o Tizen, é só o Tabson, meus amigos, é prorrogação, eu tô falando, eu tô falando, velho, vamos embora, o Yuri tá aí, né, até o momento, o Tirso começa a olhar, o Tizen mata o Arte, senta o dedo, beleza, caiu 3 dos alemão, cai mais um, agora o Yuri é 3x2, o Kito tá em choque, tá em choque, Marreco, tá em choque, 16x15, a gente virou, porra, Honda e Vini, os cara vai aí, ó, trocando equipamento, quem tá com pouca vida, perde a W, quem tá com muita vida, perde M4, o Rondinha tá na sua mão, Rondinha, tá na sua mão, abençoa, não abençoou, tem que tomar cuidado, o Rondinha vai, se pos... hum, o Yuri vai morrer de costas, beleza, Arte, 2x2, opa, opa, será que entregou, entregou, calma, entrega, Nilby, entrega, Nilby, 18x17, o Chantares entregou, os cara não dá caro, os alemão é enjoado, vai vindo flash, vai se reposicionando, os cara não tem mais, muita coisa pra atacar, mas tá com uma Molotov e precisa, tem que apagar, caiu o Kito, caiu o Rondinha e o Vini, é 2x3, a vantagem é deles, vai ter mais prorrogação, o Yuri mata o Chantares, não acabou, o Yuri, carta 96, ele vai, é ele contra o Tirson, o Tirson não erra tiro, cara, o Yuri não tá achando a C4, meu irmão, e acabou, a segunda prorrogação, tem mais prorrogação, meus irmãos, leva o Rondinha, é 4x2, o começo de round, foi, não, que isso produção, alô ONU, alô, 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 Vini, alô, pra que rapaziada, beleza, beleza, C4 é nossa, C4 é nossa, é o Tirson, todo mundo sabe que ele é a W, todo mundo sabe que ele é a W, ele pegou a C4, correu aí pro bombear, a gente não tá posicionado no bombear, ele vai ter espaço pra plantar, o cara deu a win, o cara é loucão, o cara é loucão, o cara chegou plantando, ele tá mirando, ele mata o Yuri, e agora ele já sabe de onde vem o carcerato, ele mata o carcerato também, meu pai amado, velho. Oh my boas, parece que ele tem que ir e aí, orar mudando, o cara é loucão, 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 porque ele sabe que se ele cair, a casa da Big também pode cair, o Tabson vem dar a cara, não abriu, não abriu, o C4 tá plantado, o Tabson mata o Vini, o Yuri mata o Tabson, é 2x4, vira 2x3, é tudo na mão do Yuri, carta alta, 1x1, não acredito, cara, que final, que jogo, velho, NT demais, velho, olha.